Ceremonia de lançamento no Halao Yassalam Auditorium, Ministério do Transporte e na Comunicação, sexta semana, Ministério do Assunto Parlamentares e na Comunicação Social, Hanessa Ministério Fom, Nabefão Existe e o oitavo governo, Niamandato. Ministério Nelidera Rússia, Ministro do Assunto Parlamentares e na Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira Zerónimo, no Posse Rússia Presidente da República e Aloron Ronoresencia, Furan Mayutinane. Afém, completa o mandato do Loron Atosida, Ministro Francisco Zerónimo lança a vista quando o Ministério da Existência pode divulgar a informação quando a prioridade no progresso do serviço. Quando a prioridade é a prioridade para a reunião de 100 dias, não é? 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 Primeiro, quando a prioridade é a reunião de 100 dias, não é? Quando o Ministério do Fom, tem que ser organizado em lei orgânica no Ministério do Fom. Então, a reunião de 100 dias, não é? Não é? Não é? Não é? Aí, aprovo no Conselho de Ministros, onde é o Presidente da República e Prato Pormulga. O programa, Nabefão, é uma visita de Mediacira realizada. Muito obrigado. Quando o resultado da eleição, o senhor é a associação Naimba Média, o representante da Conselho de Imprensa, o governante, não rezeita o comentário. O Conselho de Imprensa é só um simples, mas o Veracruz tem que ver hoje o governo da União do Estado, o Ministério do Ida, e eles possam ver a competência da Conselho do Ida. Ministro do Assunto de Parlamentares da Comunicação Social e Orçamento do Estado em Rio de Janeiro, o Governante de Inglaterra, o governante, a prioridade de início do programa Naruman Bassoco, inclui a formação oficial Meide Sira, no desenvolve Meide Kixira, nebel a IA Capital Bot. Cidale Fátima, Jacinto Fouca, GMN.